Antes do vídeo, uma mensagem para você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. O Radar do Vale TV conta com você. Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta bitrem deixou duas pessoas mortas e duas pessoas feridas no quilômetro 73 da BR-101, próximo ao município de Maruim, no Sergipe. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no final da manhã desta segunda-feira, 17 de abril. A PRF informou que todas as vítimas estavam em um veículo Voyage de cor branca. O condutor da carreta não ficou ferido e acompanhou o socorro das vítimas. Quatro pessoas ocupavam o veículo, dois homens morreram no local e duas mulheres ficaram feridas. Elas foram levadas ao Hospital de Urgência de Sergipe. Segundo a unidade hospitalar, uma mulher de 28 anos passou por exames, foi medicada e ainda durante a noite recebeu alta. Já a outra mulher de 24 anos segue internada na UTI. Conforme a PRF, o Voyage, ainda por causas desconhecidas, invadiu a pista contrária, vindo a bater de frente com o bitrem. O condutor do Voyage foi identificado como Douglas Lima. O segundo homem que morreu no acidente não teve a identidade divulgada. Segundo informações, o trânsito ficou em sistema de pare e siga até ser liberado totalmente. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL